Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais uma TV Saúde Quanto. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. É importante também que você deixe o seu comentário para que a gente possa saber o que você está achando desses conteúdos, para que a gente possa aprimorar também, ok? Mas vamos para a pergunta de hoje. É a pergunta da Aline Mabel para Campos. É o seguinte, Wallace, tudo bem? Estou colocando em prática tudo o que escuto em seus vídeos, acreditando que um dia farei seu curso. Muito bem. Hoje me encontro vendendo joias e fazendo um trabalho diário para eliminar crenças limitantes de que não conseguirei sair dessa crise. O fato é que ainda não consigo sustentar a mim e meu filho. Meu pai e meu cunhado me ajudam financeiramente. Minha pergunta é, é errado de minha parte parar de pedir dinheiro a eles e assumir minhas dívidas para poder acreditar cada vez mais que sou capaz? Ou é arrogância de minha parte? Queria tanto ouvir sua opinião. Se for possível. Desde já, gratidão, Aline Mabel para Campos. Muito boa a sua pergunta, Aline. Na verdade, eu acho que você está no caminho certo. Ou seja, primeiro desenvolver a confiança que é possível superar a crise. Na verdade, é importante, como eu venho dizendo, a gente ver as oportunidades que as crises estão nos proporcionando. Então, foi nos momentos de crise e descobertas geniais foram feitas na história da humanidade. Foram no momento de crise que pessoas evoluíram, ou seja, procuraram aperfeiçoar aquilo que faziam. Então, em todas as áreas da nossa vida, seja na área financeira, seja na área afetiva, seja na área profissional, a crise vai dizer que tem algo que precisa ser aprimorado. A questão é que as pessoas, normalmente, ficam olhando para a crise, ficam ali olhando para o problema e deixam de olhar para as oportunidades. Por outro lado, quando nós dizemos para nós mesmos que nós podemos, que nós confiamos no nosso potencial e quando nós nos desvencilhamos de dependências financeiras, familiares, seja com quem for, nós estamos exatamente dizendo para o universo que nós estamos em uma nova condição. Nós estamos abrindo, nós estamos nos comunicando com o campo das infinitas potencialidades e dizendo que nós estamos aptos agora a vivermos de uma forma diferente sem dependermos de mais ninguém. Então, eu acho extremamente saudável essa sua atitude. Não é, com certeza, uma atitude arrogante. Eu considero uma atitude de empoderamento. E, certamente, à medida que você treine a sua mente para superar isso, você se libertar desses sentimentos. Se você começar a pensar que isso é uma atitude de arrogância, isso vai ser um obstáculo para você. Isso vai ser uma crença que vai limitar você realmente a ser uma pessoa independente. Então, agradece ao seu pai, agradece ao seu cunhado por tudo que eles fizeram para você e se empodera nessa condição de que você é uma mulher que tem a capacidade de ter a sua independência financeira. Então, no momento que você disser isso para você com muita confiança, desapegado de qualquer crença que limite esse campo aí, você está criando exatamente, você está mandando a informação para o campo de potencialidades que você é uma pessoa de fato próspera. Então, treina esse estado, treina esse estado para que emocionalmente você possa estar comunicando para o seu subconsciente, porque o seu subconsciente é que vai governar esse processo. é ele que está por trás aí do que se manifesta a nível das suas emoções e são as suas emoções que vão estar exatamente dizendo quem você é, ou seja, vão estar revelando quem verdadeiramente você é. E no momento que as suas emoções forem de confiança, forem emoções de que você é uma pessoa próspera, que você pode sair dessa crise porque você é merecedora de tudo isso, você vai estar se conectando com esse potencial infinito de superar qualquer dificuldade que eventualmente todo mundo tem. Agora, as dificuldades são possibilidades de evolução e de aprendizado. Então, à medida que a gente compreende isso, a gente vai aprimorando aquilo que a gente está fazendo e vai se abrindo para que essas novas possibilidades se manifestem nas nossas vidas, tá bom? Então, siga esse caminho, procure se desvencilhar de qualquer sentimento negativo em relação, se empoderem diante dessa sua atitude para que isso flua naturalmente e que sua prosperidade financeira seja o próximo passo aí a você conquistar e superar definitivamente a crise, ok? Se gostou, deixa aí o seu comentário, deixa a sua curtida, deixa a sua pergunta também e aproveite para acompanhar a série de vídeos onde eu estou exatamente dando dicas preciosas, fundamentando como você pode dar o seu salto quântico, como você pode mudar a sua percepção e trazer uma nova qualidade de vida, trazer saúde e viver de forma empoderada, você se comunicando diretamente com o campo de potencialidades e manifestando uma nova realidade de maneira consciente na sua vida, ok? Então, um grande abraço e aguardo você na nossa série. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí